Oi gente, hoje aqui a gente vai estar reagindo a nova música do Gabriza e assim, eu adoro o Gabriza E assim, eu não poderia deixar de reagir porque ainda é do Ukiyoha Ai Bia, mas você não conhece o Ukiyoha direito porque você nem terminou ele Mas eu gosto dele, eu gosto dele desde que eu vi a música do Enigma do Ukiyoha Eu adoro aquela música, então a gente vai estar reagindo Assim, apesar de não saber muitas coisas dele, eu preciso terminar o anime Pra gente saber mais o personagem, mas sim, eu gosto muito dele, eu acho o personagem muito da hora Eu acho o design do Ukiyoha muito da hora Então a gente vai estar aqui agindo, então seja muito bem-vindo e simbora pro vídeo Quarto espada Ele é bravo O Gabriza é muito bravo, eu adoro ele Subestime, não acredite em emoções zumbadas Que eu não posso ver, não existo Estou obscura a hora que emanam, que seres tão fracos já tem pesadil Teu pergunte, espada mais forte, na causa de todo o seu medo Você não pode me derrotar, tão fraco que até me dá dó Não restará nada depois que acabar, será somente se reduzir da porra O que eu oferecer não me de poder, pervore seu peitor Diga agora, o que eu vou fazer? Toma o artisteira, fanta, é sem fator de almas fracos E quando sua força esperava mais a vida Rastei de se quiser sobreviver, vai, 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 vai Reparo contra mim Humano e mundo vazio se tornou, sua esperança tomou de assalto Parei conquistar sangue e sofrer na dor Sem piedade agora te mato Eu vou arragar sua determinação, tema a morte se tornou desespero Não importa quantas vezes você tentar, o resultado será sempre o mesmo Maravilha E o Kyu Kuei é forte né Kyu Kuei é forte Amado no chão, contemple agora a transformação Pra acabar com a sua ramificação Vampiricou no estilo pálido Flamante como o cego Se espiritou vou devastar Com meu nome não pode ser Ser oscuras eu libero Vai sentir a pior dor Vou te arrastar pro inferno Vai conhecer o terror E te sofrer E tem fim Nunca será E ele fica mais forte ainda Tchau 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 A voz dele Tchau Tchau Caramba Eu acho que o Kiorra não morre não né O Green Joe tá vivo porque Eita Eu acho que o Kiorra não morre não né Eu acho que não Assim eu espero que não Porque eu gosto dele Mas tipo assim Ao mesmo tempo que eu acho que Eu acho que eu Não sei Eu não me lembro de saber que ele morreria Gente tipo assim Mostrou ele vaporizando né Talvez porque ele usou todo o poder dele E o Itchon ainda ganhou dele E ele virou pó O Green Joe tá vivo Certo O Green Joe Caramba velho Mas eu gostei muito da música Eu gosto muito do Gabriza O Gabriza também não tem o que ele consegue fazer Que ele é agressivado Quando ele canta normal Também é algo tipo Normal que ele é tipo assim Sem ser assim no agressivo É muito bonito também Eu gosto muito do Gabriza Eu gosto muito do estilo do Gabriza Porque Não sei Eu gosto muito de músicas assim Do jeito que ele traz E essa aqui nem era tipo O modo berserker Que ele faz assim né Que ele tem Que ele chama Mas mesmo assim O refrão tava daquele jeito assim Que Sabe Muito brabo Eu gostei muito da música Eu gosto muito do Kyoha Mas eu ainda gosto mais do Green Joe Apesar de eu amar o Kyoha Eu gosto mais do Green Joe Eu queria A minha motivação pra ver Bleach Era pra ver o Green Joe Pra ver um personagem Que nem aparece tão Tipo assim Eu acho que ele aparece Mas tipo assim Não é aquele personagem Que tá sempre aparecendo Era pra ver o Green Joe E o Hitsugaya Apenas Mas foi esse vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado O Gabriza é muito brabo Eu adoro as músicas dele O cara é muito Muito bom Muito bom Eu adoro o estilo dele Eu adoro o jeito que ele canta Eu adoro o jeito que ele faz as músicas dele Mas foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijão É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui